Então, aqui eu cortei os pedaços olha do papelão coloquei o papel alumínio aqui meu papel alumínio ficou tipo menor eu fui colei aqui os pedacinhos estavam faltando tá vendo? pronto aí eu juntei aqui as quatro partes bonitinhas aqui ó, vai ficar assim tá? e agora eu vou passar a fita cola nas juntas, né? pra juntar tudo eu comprei essa fita cola aqui, gente porque essa aqui, olha eu acho, olha que não tem melhor do que essa aqui não, tá? o negócio é grosso mesmo e vai colar pra caramba então eu vou colar aqui depois eu mostro pra vocês como é que a gente monta, tá? então eu colei olha essa parte agora eu vou virar aqui e vou colar o fundo, tá? a outra parte é uma extensãozinha, olha era um fio com uma tomada já veio assim é... com um bocal aí eu fiz aqui a conexão passei a fita isolante peguei um papel de fundo 20 por quadradinho 20 por 20, tá? colei papel alumínio marquei a... o bocal aqui no meio tá vendo? esse bocal meu aqui ele é... emborrachado então ele ficou bem justinho você coloca o seu bocal pra ele ficar bem justinho bem apertado e agora a gente vai colocar você vai virar aqui o seu... o seu softbox olha e aí tu vai colocar aqui o fundinho e colar tá bom? e é isso aí gente quando vocês terminam de isolar toda a caixa com a fita, né? você coloca a sua lâmpada branca aqui então aqui gente tem a softbox que eu fiz com a fita larga tá vendo? ela ficou assim e tem a outra softbox que eu fiz com aquela fita isolante normal ela ficou assim é... pra mim aqui vendo essa... essa... é... com a fita mais... mais fina né? com a fita isolante comum ela reflete bem mais luz do que a... assim bem mais luz não mas reflete mais luz entendeu? ó não sei se dá pra vocês verem a diferença mas todas as luz assim super certo dá muita luz agora eu vou virar a câmera e vou mostrar pra vocês como que ficou é... eu, né? pra você virar a câmera então gente tá eu aqui com essa cara toda amarrotada bem amassadinha mesmo, né? mas pra mostrar pra vocês que realmente gente dá super diferença é... tipo, sabe? a softbox nem tá posicionada aqui certo não mas assim gente eu vou desligar elas pra vocês verem a diferença que dá então tipo assim olha eu consigo fazer qualquer coisa aqui, olha nesse... nesse lugar e aqui tá todas as luzes apagadas eu tô usando apenas a softbox, tá? é uma luz aqui da cozinha acesa mas é uma luz amarela que nem... e aqui tá tudo apagado ó tudo apagado tô usando aqui apenas a softbox a melhor... a melhor coisa que eu fiz em 2018 foi a softbox, tá? nossa, não sei por que que eu ainda não tinha feito aliás, eu até sei mas... deixa eu que... é isso, pessoal ficando por aqui um super beijo pra vocês se vocês fizeram a softbox de vocês enquanto que nos comentarem se vocês gostaram ou não, tá bom? um super beijo ficando por aqui ah, esqueci de mostrar pra vocês, né? sem a softbox como é que fica? ó uma duas deu diferença, não deu? pois é eu sei disso e... tipo softbox a vida, gente tá bom? então um super beijo pra vocês eu ficando aqui e até o próximo vídeo tchau 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 tchau